E aí, queridos, tudo bem? Aqui tá falando, o Patif. Sejam muito bem-vindos a mais um vídeo de Rainbow. Mano, eu tava aqui... Essa partida bugou o começo dela, velho. Eu não sei nem... Meu amigo, eu tô de pulse. Ok, vai ser engraçado. Senhores, eu tava aqui agora distraído, tava vendo o campeonato mundial de Rocket League. Pra quem não sabe, eu tô, mano, full vício no Rocket League de novo. O jogo tá muito irado. Não deu nada, mas tá irado. Enfim, e aí eu tava aqui, deixei rolando, mano. Eu já tô uns 20 minutos aqui. Do nada começou a partida. Mano, muito do nada. Muito, muito, muito velho do nada, assim. Que bom, a partida já começou. Eu não precisei fortificar nada, porque os caras fortificaram. A vida é bela. Eu vou me jogar aqui pra esse cara. Mano, tá até sem volume. Eu tô todo... Mano, eu tô todo despreparado pra essa partida. Cara, pulse, velho. Pulse, mano! SDA a todo vapor. Ai, errei! Nossa, cê bateu no pé, velho! O cara deu muita sorte, mano. Se eu fosse armado, eu tinha pego ele. Cara, pulse, velho. Pulse é muito bom, né? Pulse sempre foi muito bom. Ah, mas esse maluco aí tá trocando de escopeta. O que tá acontecendo com esse jogo? A escopeta virou sniper de novo? Eu não sei, gente! Eu não tive tempo! Eu tava respirando ainda. E tá muito louco, campeonato de Rocket League. Aliás, mano, você é do Rainbow Six. Você que assiste o Rainbow Six. Ainda joga Rocket League? Porque eu sei que tem uma galera que jogava os dois, assim. O Rocket League era o esporte, o Rainbow Six era o jogo de tiro. Você ainda joga? Mano, tá irado. Tá irado. Sério, o jogo ficou de graça, inclusive. Aliás, se você quiser comprar a Rocket League, use o código OPATIF na Epic Games, tá bom? É que tá de graça. Você não tem que comprar. É de graça. Mas você usa o código OPATIF na Epic. E se você quiser comprar o Rainbow Six na Epic, use o código OPATIF. Você me dá uma força também. Certo? Porque tem o Rainbow Six na Epic também. Aliás, a Epic podia fazer um bom trampo aí com a Ubisoft. Eu vou mandar uma mensagem pros caras, pros meus contatos. Vamos fazer um bagunhinho aí da hora, mano. Isso é legal. Enfim, deixa eu ver se eu consigo ajudar a Rocket League de alguma outra maneira, porque, cara, eu oficialmente não tá... Uh, passou alguém, eu não vi. Porra, time. Porra, time. Essa é a sua, barulha na sua esquerda, bebê. Você vai morrer, hein? Morreu, hein? Eu falei, eu tô... Será que eu tava escutando? Será que eu tava escutando muito? Eu não sei, senhoras e senhores. Vamos começar de novo. E aí, queridos? Tudo bem? Eu sou o Patife. Estamos jogando Rainbow Six Seed. Eu não pude escolher a minha classe. Eu fui de multi, não por opção. Foi sem querer. Mas funcionou. Talvez eu repita. É... Multi não. Pulse. Pulse. Falando em Pulse, deixa eu ver se vocês colocaram mira nova pro Pulse. Não colocaram. Então vai ter que ser holográficita mesmo. Vou deixar o compensadorzinho. Só vou meter o laser aqui, porque laser é vida, velho. Cara, eu tenho alguma skin mais bonitinha? É... Mais soubeiros. Essa aqui parece ser rara. Não sei se ela é melhor, mas ela é rara. E vou colocar os detalhes assim. Tcharanã. 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 Mano, eu consegui matar um. Mano, se eu não tivesse tentado a C4, talvez tivesse dado certo, tá ligado? Eu dei muita cara. C4, mano, é um bagulho que eu já tinha aprendido no Rainbow. Da última vez que eu... Antes desse ato de eu sem jogar. C4, você tem que jogar pelos cantinhos, tá ligado? Você não tem que dar a cara pra jogar na C4, porque você fica muito aberto. Mas é que aí vem o COD. O COD é outra pegada, porque o COD você joga a C4 e você continua atirando. E você pode explodir sem aquela animação do... Sabe? Que normalmente C4 tem uma animação. Plic! C4 normalmente não tem essa animação. Enfim, então no COD não tem essa animação. Aqui tem. Enfim, é diferente. Mais um round, servidor está impossível, pessoal. Eu estou sofrendo de verdade. Mas tudo bem. Vamos, galera. Matar uns bobãozinho aí. E o bagulho vai ficar louco pra você. Mano, tá muito alto, né? Vou baixar um pouquinho o volume do game aqui. Ninguém merece, né, mano? Cara, eu tô pensando num cantinho. Eu quero um cantinho seguro. Aqui é um cantinho seguro, hein? Eu posso fechar aqui, ó. Pra garantir que é um cantinho seguro. Eu posso dar uma quebradinha aqui. E outra aqui, assim, ó. Ó, pronto. Ó, se tinha drone aqui é porque tem gente aqui, hein? Se liga. Nossa, mano, o pulso tá muito bom, velho. Preparando o sensor cardíaco. Preparando o sensor cardíaco. Preparando o sensor cardíaco. Preparando o sensor cardíaco. Podaldo o sensor cardíaco. Pol Pontiacic子. Toma, coppa. o que tá acontecendo? sensor ativado isso vai atrasá-los nice grenade que balita, meus amiguitos boa, pegamos, mano boa jogada, oh, pulse tá nice, hein, velho puta, pior que defesa é o mais, né, tranquilo mas tudo bem, pulse tá nice, hein, parça eu devia ter forçado, ele não ia me ver chegando ali mas tudo bem, foi um bom round, levei duas killzinhas ali tô com três porque eu levei uma no primeiro round também foi bom, e agora é hora do ataque mano, ataque na verdade é onde eu tô mais sofrendo, tá ligado? não vou mentir pra vocês não é onde tá o meu sofrimento mas eu acho que super rola uma, mano, a Amaru teve um buffzinho legal além do que, eu acho que ela tá com a mira 2x que tem bastante gente falando que é uma mira bem boa então eu vou começar a usar e eu vou começar a usar cabo vertical pra eu ter um ângulo melhor além do que eu vou colocar um compensador nessa tá, mudei a build da arma praticamente inteira do que eu tinha carga de demolição pesadinho, é capaz de abrir buraco médio em superfícies gente, eu nem sabia jogando Rainbow Six, aprenderam coisas novas que eu não fazia ideia a Amaru agora tem uma carga explosiva de parede reforçada eu não faço ideia de como usa isso deve ser tipo um termite com o qual você não consegue pular o que me pareceu ser bem interessante, velho reforçar a parede é cada vez mais inútil nesse game eu preciso acompanhar, eu tô tentando acompanhar os jogos, tá ligado das ligas, do brasileirão e tal mas é sempre muito difícil, né, pessoal os horários são complicados é um horário que normalmente a gente tá o quê? sem roupa, assistindo série mas eu vou começar a pegar os horários melhor não é sempre achei que fosse mas enfim não cada um assiste com a roupa que quer, a série, né, mano eu vou pisar numa frost, tá eu já queria avisar antecipadamente eu sei que eu vou pisar numa frost onde o pessoal tá spawnando porque o tamanho desse bagulho no meio da tela, mano será? aqui é um banheiro, não é? vixi eles, preparando bomba de clúster buscando posição plantando bomba de clúster pra trás mandei uma frag você deve recuperar o desativador mano, que da hora puta que pariu o inimigo restante o desativador foi recuperado você derrubou o desativador o patifão levando os bobão eu sabia que ele tava aí, tá os lencedores só estavam mano, muito irado esse bagulho da Maru, hein, velho porra, muito legal, mano caralho, é muito da hora, velho porra, é muito da hora ponto decisivo mano, Amaru, meio Amaru caguei, não quero mais nada só quero jogar de Amaru agora vou jogar pra cá pra Ruínas e eu vou de Amaru de novo essa é a truta, tá ligado? mano, tá muito da hora esse boneco, velho essa caixa de demolição eu não sabia, velho é dar um termite individual pros caras você vê, tipo, na real acho que Rainbow é muito isso, né é bom, sempre foi isso mas acho que tá muito mais isso é preparar o ataque e tentar não entrar, tá ligado? por exemplo, agora se tivesse um uma trap da Frost ali eu tinha morrido por quê? porque eu saí pulando que nem doido porque eu sabia onde o cara tava que é um pensamento que o quê? que um pro player não vai ter ele vai ter cuidado ele vai falar opa, trap, câmera é, negócio é, bigorna caindo na cabeça e eu não eu que sou fraco no games eu preciso, né tomar cautelas e eu não tomo cautelas eu sou burro né, então enfim funciona mas eu acho que o negócio é esse você prepara o ambiente antes de ir, tá ligado? caralho, mano vou falar pra vocês que já tive partidas piores, hein torcei pra continuar a onda de acertos aí que tá dando certo tá, mano pra cá, pra baixo não tem nada deve ser em cima deve ser naquele bombe lá que todo mundo ama, odeia né, era uma bomba que todo mundo ama, odeia mais ou menos pior que ele não tem como chegar de first 5 segundos pra inserção tem como ter esse teto dessa casa? você encontrou uma bomba vai até lá e desativa ó, é aquela janela ali que eu que eu entrei na última e que eu saio direto lá, né tentar posicionar aqui por baixo repor munição repor munição vai lá vai avançar repor munição pará 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 Tchau, tchau. 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 Tchau.